Tumabinho 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 Aqui estou eu Em serras e ilusões Tô ficando-me Eu não vou Sem vocês conseguirem Vem dar comigo vitórias Ainda bem nos acordar Se escrevemos a nossa história Sempre é sensação Estrime o jogo Para o texto Que vocês nós podemos A nossa história Que vocês nós podemos A nossa história Que nós podemos A nossa história Que nós podemos A nossa história Que você já pode Eu amo você 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 Vem dar comigo vitórias Ainda bem nos acordar Se escrevemos A nossa história Eu amo você Sempre é sensação Eu amo você Eu amo você Eu amo você Lissato, polissato, polava!